Fala galera, Russell aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui jogando The Cronossauro e olha aqui aonde eu estou! Eu estou bem numa travessia, tem alguns Megalossauros querendo passar, porém parece que está acontecendo uma seca então eu vou ter que recuar aqui um pouquinho, infelizmente eu não vou conseguir pegar eles na travessia até porque agora eles recuaram e foram embora pelo visto mas a seca vai atingir este local, já está atingindo, então eu vou ter que me cuidar muito olha o vento que está aqui, está bem forte também, deixa eu entrar dentro da água aqui para a gente não ser muito atingido ali na frente eu estou vendo alguns peixinhos, eu vou tentar pegar algum deles, eu estou com fome até, vocês podem ver só vou respirar um pouquinho aqui, espera aí vamos lá, vamos respirar e pronto, 100% agora vamos fazer umas pescarias aqui antes da gente pegar aqueles Megalossauros deixa eu ver se eles vão atravessar, deixa eu dar mais uma olhadinha é, pelo que parece eles foram embora de fato infelizmente não vamos conseguir pegar eles mais mas bom, pelo menos aqui tem uns peixinhos e os peixinhos a gente pode pegar ali ó vou pegar, vou pegar, vou pegar, vou pegar vem peixinho, vem aqui, vem aqui, vem aqui aí ó, comi um peixinho já vocês podem ver que subiu um pouquinho agora está descendo porque eu ainda estou com fome vamos ver caraca, muito bonito aqui, sério ali tem mais um peixinho opa, aqui tem mais um, ó, ó, ó tomo peguei ah não, ele escapou das minhas presas aí ó ah, está difícil aí, peguei agora peguei deixa eu ver será que tem mais um? tá, pelo menos eu estou mantendo agora deixa eu ver se tem mais algum peixe por aqui aqui tem umas pedras será que tem algum escondido? de repente pode ter, vamos olhar vamos ver tá, aqui eu não estou vendo nada por enquanto deixa eu ver é, aqui também não tem nenhum peixe escondido bom está tranquilo por enquanto vamos dar uma subidinha aqui, emergir deixa eu ver se tem algo em volta não também a gente tem que cuidar porque tem mosasauros, né, também por aqui pela água opa, mais um peixe ali, ó mais um, mais um, mais um, mais um e ah, quase peguei aí, agora eu peguei tem vários peixes aqui, ó muito bom para a gente pegar toma mais um aí tá, não está enchendo tanto agora porque pelo que parece está descendo rápido vamos esperar um pouquinho eita lá um vamos pegar o T-Rex que vai atravessar vamos lá, vamos lá será que a gente vai pegar o T-Rex? estamos caçando dinossauros é dois ainda rápido antes que eles passem ó, eles nem estão vendo a gente vamos pegar eles por baixo aqui ali, ó olha ali, olha ali olha os dois ali olha os dois ali olha os dois ali olha os dois ali volta aqui toma toma vamos morder, vamos morder ah, fugiu fugiu mas eu consegui dar muito dano nele vou ameaçar ele está gritando para a gente vai vir? ah não, ele está indo embora ele está lagado isso, vai embora vai embora mesmo eita, aqui tem uma comida agora sim, ó agora está enchendo é nossa comida vamos alimentar conseguimos pegar a carcaça deles muito bom com nós eles não se metem aí, ó 100% já roubamos a carcaça dos T-Rex eles foram embora claro que eles não vão encarar aqui a gente obviamente no nosso território então eles foram embora então a gente já fez pescarias olha que épico a gente fez pescarias encurralamos uns megalossauros ali no comecinho mas eles não quiseram atravessar e agora a gente quase pegou o T-Rex quase olha, eles até estão atravessando lá do outro lado deixa eu dar uma brincadeirinha com eles ali vamos brincar vamos assustar os meninos ah, atravessaram os dois já eles atravessaram juntinho vou ameaçar ficou com medo, né? a travessia aqui é minha, meu filho a travessia é minha só passa quem eu deixar ou se for muito inteligente pra ir tão longe assim pra eu ir lá buscar mas eu vou ficar em volta da minha carcassinha aqui então eu tô de boa caraca, épico, né galera? conseguimos segurar aqui um local onde os dinossauros passam bastante e ainda conseguimos roubar uma carcaça pra gente muito bom infelizmente não tem nenhum outro réptil aquático aqui pra gente disputar território então é uma coisa muito boa a gente não precisa oh, só foi eu falar olha ali dois mosasauros vou deixar pra eles três mosasauros vou deixar pra eles pode ficar com a carcaça aí pode ficar com a carcaça aí tudo é boa depois de uma longa nadada eu consegui me afastar deles lá estão eles, na verdade olha lá até vou ter que respirar aqui um pouquinho porque eu fiquei tão afobado em correr deles que eu acabei esquecendo de respirar aqui mas bom, olha lá eles agora estão lá afastados eu vou me afastar um pouquinho mais eu acabei fazendo a volta aqui eles estavam tentando pegar outro mosasauro olha o nível daqueles três os três tentaram pegar outro mosasauro os caras não querem nem outra mesma espécie aqui nesse território então eu vou me afastar de fato deles vamos deixar aqui essa parte do mar aqui para eles mesmo e a gente vai sair aqui de boa tentar achar outro cronossauro de repente a gente consegue aí, não sei mas vamos sair e deixar todo este território para eles eu também não quero me envolver então eu tô tranquilo aqui na minha vamos deixar pra eles a gente já se divertiu bastante incomodando ali os tiranossauros e também atrapalhando os megalossauros no início foi bem divertido mas agora a gente vai sair daqui não é mais nosso território até tô com medo que aqueles três de fato vão atrás de mim não tão nem aí vou começar a atacar todo mundo deixa eu só respirar de novo aqui que eu tô precisando vamos lá pelo que parece que tá subindo a água eu tô loucão porque aqui tem grama será que tá subindo a água eita se subir a água a gente vai ter enchente e se tiver enchente vocês já sabem o que que acontece né toda a ilha é nossa é dos carnívoros répteis aquáticos eu tô ouvindo alguma coisa atrás da gente ah não ah não mosassauro não mosassauro não eles já foram atacar o outro mosassauro que era parente deles agora vai atacar a gente que tinha deixado em paz ah não não deixa eu correr aqui deixa eu nadar na verdade não tem como correr na água vamos nadar aqui se afastar bem longe deles ficar bem longe até tem uns peixinhos aqui que de repente eu posso pegar mas vamos se afastar aqui pelo cantinho vamos ficar bem longe deles estamos de boa podem ficar com esse território eu nem quero mais pode ficar pra vocês acho que eles nem me viram é uma coisa boa consegui despistar eles consegui dibrar e agora tô bem afastado até eles nadarem aqui pra cima da gente a gente já se afastou bastante também ó lá estão eles ó estão catando estão catando galera vou ficar escondido no meio do mato escondidinho aqui o mato vai ocultar a gente as algas isso algas ocult ocult e tá vindo pra cima parece vou ficar bem afastado aqui eles estão procurando ah eles estão procurando olha lá não se afastar mais não se afastar mais entra no meio aqui ai galera tá sinistro tá tenso entra no meio eles estão perseguindo eles estão caçando a gente sem dó nem piedade eles estão caçando aí ó pelo que parece consegui me afastar deles e ficar bem oculto nas algas ali ó nossa vamos ficar aqui fica aqui de boa se é que tem como se esconder aqui ó eles estão procurando vamos por aqui aqui ó ai caraca eu nunca fiquei tão tenso na água ainda porque eles estão caçando a gente eu tenho que respirar vamos sair vamos sair vamos sair acelera ó eles estão respirando lá aproveita agora aproveita agora vamos sair ai caraca a gente está sendo perseguido por mosasauro eu não acredito a gente deixou para eles lá o território o que eles querem aqui ó ficar escondido aqui vamos dar uma espiadinha de leve tá pelo que parece não estão seguindo a gente acho que a gente conseguiu se afastar bem deles aí ó é só ficar rente ao chão rente ao chão e ficar dibrando aqui em volta das algas e também dessas pedras grandonas aí ó acho que está tranquilo agora é estamos a salvo finalmente bom então a gente vai ficando por aqui espero que vocês tenham gostado divertido a gente passou um sufoco dos mosasauros perseguindo a gente e também agora a gente está chuchu beleza estamos tranquilos agora conseguimos se afastar bastante dos mosasauros e bom então é isso espero que vocês tenham gostado não se esqueça de deixar o seu likezão aí também me seguir nas redes sociais facebook instagram e twitter e também não se esqueça aí de comentar os próximos dinossauros ou répteis aquáticos ou voadores que querem ver aqui no canal lembrando que o beast of bermuda já lançou e ainda não tem um servidor brasileiro infelizmente mas pode ser que quando eu lançar esse vídeo tenha já algum servidor e vamos jogar nele com certeza jogar todos juntos fazer umas gameplays épicas então é só vocês adquirirem o beast of bermuda agora na steam e a gente jogar valeu então muito obrigado até mais e tchau valeu galera fui abraços e tchau